Vídeo novo no ar e no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma resenha de uma nova base A nova base da Candice Berenice, tô com ela aqui na mão, calma se tô mostrando errado Mas a nova base da Candice Berenice que se chama Base Aqua Hidratante Eu testei ela durante esse tempo aí que lançou e vim aqui compartilhar com vocês todas as coisas que eu amei Ou não amei dessa base, ou se eu amei ou se eu não amei Enfim, todas as coisas vão estar aqui, todos os detalhes Eu sempre costumo fazer pra vocês vários tópicos na minha resenha pra ser o mais específica possível E não só levando em consideração as coisas que eu achei da base, mas também o que a base promete Então eu fico sempre tentando relacionar não só o que eu gosto numa base, mas também o que a base tá prometendo, né? Porque não adianta também eu amar uma base de alta cobertura, mas comprar uma base de leve cobertura E aí julgar ela achando que a base deveria ter alta cobertura, mas ela diz que tem leve cobertura, né? Vocês entenderam mais ou menos? E é mais ou menos esses critérios que eu tento avaliar aqui, dou algumas notas E no final a gente vê se a base vale a pena ou não vale a pena, de acordo com os critérios e com que ela prometeu Enfim, já comecei falando muito, então senta aí que vem resenha, vem tópico, vem muita coisa sobre a nova base da Candy Super Miss E é isso, se você gosta de resenha, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like aqui pra mim que é super importante E bora lá começar E as coisas que a base promete Uma hidratação profunda, um acabamento natural, textura leve, diz que não marca os poros e as linhas de expressão Uniformiza o tom de pele, tem uma cobertura hidratante até 8 horas FPS 15 E ela é específica, assim, pra peles sensíveis E também ela estimula a produção de ácido hialurônico Hialurônico Nunca consigo falar essa palavra E um detalhe super importante, eu acho que ela é a primeira base vegana da Candy Super Miss Se não é a primeira, é a primeira que eu vejo, assim, eles anunciando como uma base vegana Um detalhe importante que eu preciso falar aqui pra vocês, antes da gente começar todas essas avaliações É que eu tenho a pele oleosa E agora no inverno, a minha pele, ela fica um pouquinho mais seca Então eu não fiquei com medo de comprar uma base mais hidratante Por mais que minha pele seja oleosa Só que a vendedora disse que isso não tinha nenhum problema Que todas as peles se adequavam a esse tipo de base O que, assim, pode ser verdade, pode não ser verdade Normalmente não é muita verdade Porque, né, sempre uma pele mais oleosa requer uma base, talvez, um pouquinho mais mate Não que com aparência de mate Mas, assim, com ativos que não deixam a pele ficar oleosa, sabe? Basicamente isso Então, estou julgando também pelo quesito que minha pele é oleosa Mas estamos no inverno Então minha pele está um pouquinho menos oleosa Na verdade, assim, quase nada oleosa Só no período de TPR Vamos começar, então, com o primeiro tópico, que é sempre embalagem A Candice Berenice, ela mudou a embalagem de todas as bases dela Que me deu uma certa dificuldade na hora de comprar Porque quando eu olhei para a prateleira da Candice Berenice Todas as bases estavam iguais Então, assim, isso foi uma coisa que eu não achei tão positiva assim E eu não achei a embalagem tão bonita também Mas uma coisa que eu achei legal É que nenhuma base da Candice Berenice Tinha a capacidade de você ver a cor dela, sabe? Você tinha que ir lá e ver uma cor Eu acho que esse ponto de você não conseguir ver a cor Era uma reclamação não só de influenciadoras aqui na internet Como também dos consumidores, né? Das pessoas que davam esse feedback pra marca Então talvez eles tenham mudado essa embalagem por conta disso Mas uma coisa que eu achei não muito legal É porque todas as embalagens de todas as bases estão iguais No mesmo formato, no mesmo design Então, assim, achei isso num ponto não tão positivo Porque se você, por exemplo, tem a mesma base da Candice Berenice As 3, 4 bases que eles oferecem Você vai ficar lá loucamente procurando qual é a sua base, né? Então eu vou dar nota 4 pra embalagem Só por causa dessa questão Eu achar que facilitou, mas ao mesmo tempo não facilitou tanto, sabe? Então fica aí com 4 que tá uma nota boa, né? Vamos! Próximo quesito é a aplicação E é nesse quesito que a gente pode comparar algumas coisas que eles prometem na hora O que eu achei dessa base é que ela tem uma textura, assim, mais grossinha Ela tem uma textura que beira quase um gelzinho, sabe? De tão grossinha que ela é Só que ao mesmo tempo, ela tem uma textura, assim, bem leve Bem gostosa O fato dela ter uma textura mais grossinha Quase que beirando, sei lá Não chega a ser um gel, mas uma textura mais grossinha Beirando o gel Você consegue aplicar ela muito fácil Justamente por causa dessa capacidade hidratante Desses quesitos hidratantes que ela traz junto com ela, sabe? Espalha muito fácil na pele Espalha super rápido E de uma maneira que você consegue realmente deixar o seu rosto uniforme De forma ok, sabe? De forma rápida Só que ao mesmo tempo, uma coisa que eu achei muito ruim É que eu senti que você precisa de muito produto Para você conseguir essa textura completa da pele Esse acabamento completo da pele Por mais que não seja difícil de você cumprir ele Você precisa de bastante produto Para você conseguir cumprir essa uniformidade De uma maneira mais completa De uma maneira melhor, sabe? Então eu acho que precisa de muito produto Para você conseguir essa capacidade uniformizadora Que a marca promete Então eu vou dar nota 3 para esse tópico Porque depois a gente vai falar no quesito preço E eu acho que ela não é uma base super baratinha Para você ter que gastar muito Principalmente se você quer usar ela no seu dia a dia Próximo tópico é cobertura E aí, gente Vem aquele papo que eu disse aqui para vocês no início Que não adianta só eu analisar o que eu gosto numa base E sim analisar o que a marca está prometendo, né? Eles dizem que é uma cobertura que não marca E realmente é uma cobertura que depois que você aplica Eu não sinto ela marcando em nenhum ponto do meu rosto Ela não marca aqui assim na dobrinha do nariz Ela não marca aqui na dobrinha da boca E ela também não marca aqui abaixo dos olhos, sabe? Então isso é um ponto super positivo Porque por mais que ela seja uma base mais hidratante Que talvez, possivelmente, podia ter uma textura mais oleosa Eu não sinto essa textura oleosa E também não sinto que ela deixa o rosto marcando, sabe? Pelo contrário Ela não seca super fácil Mas quando ela seca, ela seca de uma maneira que fica bonita Então esse é um ponto também que eu acho que leva em consideração na hora da cobertura A cobertura para mim é de leve a média Ela não é uma cobertura alta Ela não chega nem perto de uma cobertura alta E eu acho que ela não chega nem perto de uma cobertura média completa Ela tá ali realmente entre o leve e o médio E eu uso normalmente bases de leve a média para o dia a dia Como minha intenção no comprar essa base era uma base para o dia a dia Eu achei que ficou perfeita a cobertura Eu achei que minha pele ficou aí com aspecto natural Que é uma coisa que eles prometem Um aspecto natural como se Tô com base, mas não tô com tanta base assim, sabe? Dá mais uma uniformizada na pele E uma preenchida assim Mas é uma cobertura que é muito bonita Muito, muito, muito bonita Como a vendedora disse que era uma base mais proposta Por exemplo, pro verão Ela tem essa pegada assim um pouquinho mais luminosa na pele, sabe? Fica realmente muito bonita Você olha pra sua pele Ela não tá completamente matificada Ela não tem a intenção de deixar sua pele mate Mas ao mesmo tempo eu não tô sentindo que ela tá deixando minha pele oleosa também Ela fica com aquele aspecto assim natural Vou dar nota 5 pro quesito de cobertura Porque eu gostei muito E aí eu vou dizer pra vocês no próximo tópico Que é durabilidade e fixação Porque eu tava com muito medo dessa base Ela diz que é uma base hidratante E normalmente minha pele não se dá com muitas bases hidratantes Porque eu tenho a pele um pouquinho mais oleosa Mas eu estou testando ela atualmente no inverno E a minha pele tava reclamando muito de determinadas bases muito mate E por mais assim que eu tenha cuidado mais dela Passado muito hidratante Eu até comentei aqui com vocês no vídeo de favoritos Que eu tava utilizando hidratante no rosto Eu tava sentindo que determinadas bases não estavam funcionando na minha pele Por causa do clima mais seco, né? Só que essa base aqui Ela se adequou muito bem à minha pele E de novo Não sei se ela vai se adequar muito bem na minha pele no verão Depois eu posso fazer um update pra vocês Se vocês quiserem de como ela tá se comportando Mas a questão da durabilidade da fixação Que move muito isso da pele oleosa, né? Que às vezes você tem uma pele oleosa Passa uma base e daqui a pouco já tá sem nada Não Ela promete mais ou menos 8 horas de durabilidade e de hidratação, né? E eu acho que dura na minha pele 8 horas bem boas Normalmente eu aplico 7 horas da manhã E fico até 11h50 da noite Então assim Precisamos de uma base que seja boa, né? Que a gente não fique descascando E eu acho que esse é um ponto super positivo Por mais que 10h, 11h da noite Eu já não esteja com a base intacta no meu rosto Que assim, muito impossível uma base estar intacta no seu rosto Ela não sai de uma forma feia, sabe? Ela não sai descascando Que é o que acontece Que eu percebo que acontece com muitas bases que são mate Ela sai de uma maneira um pouquinho mais natural Que vai deixando os resíduos ali de base Mas de uma maneira que não fica feia no seu rosto Então esse foi um ponto que eu gostei muito Vou dar nota 5 pra durabilidade e fixação também Vamos para o próximo tópico Que é cor e perfume Eu sempre coloco cor e perfume no mesmo tópico Porque não tem muito o que falar sobre eles Então assim A quem disse Berenice lançou 20 tons dessa base E a minha no tom 1Q Eu achei que o tom dela se encaixou perfeitamente com o meu tom Principalmente do pescoço E principalmente com o meu subtom Uma coisa que eu não sei se eu falei, por exemplo, na aplicação, na cobertura Não falei É que ela não oxida Então quando você comprar aquela base, naquele tom Ela realmente vai ser o seu tom Isso é uma das coisas que é muito importante Que eu valorizo muito E realmente faz a diferença na hora de você comprar uma base Agora, tô vendo aqui Você tem a opção de 1Q, 1F e 1N E aí depois se você se estende pras outras Não tem muitas variações Tem, por exemplo, 2Q, 3F, 3Q, 4F, 4Q É, só vai ficar aí nos tons entre quente e frio Eu acho uma boa quantidade Não é uma quantidade incrível, maravilhosa Tipo, 40 tons de base Mas é uma base, uma cartela representativa, sabe? E por exemplo, eu que quase nunca encontro o meu tom Consegui encontrar o meu tom E no quesito de perfume Ela não tem cheiro nenhum Pelo contrário, ela tem cheiro de todas as outras bases Da quem disse Berenice Que é meio que um cheiro sem cheiro, sabe? Então, nada demais Não interfere, não é uma coisa que me incomoda De longe, de nada Então eu vou dar nota 5 para a cor e perfume Próximo tópico, o último tópico é preço Eu falei pra vocês que eu ia falar um pouquinho melhor sobre preço E foi um tópico, assim, que me deixou principalmente meio na dúvida na hora de comprar Porque essa base custa R$59,90 e ela tem só 30ml Quando você olha pra ela, você fala assim Tem nem 30ml nesse negócio, deve ter uns 15 E a gente tá comprando Louca, né? Já estou muito pão dura recentemente Meu Deus, o que que tá acontecendo? Mentira, mas foi um produto que me surpreendeu muito E com certeza, assim, eu compraria de novo Pelo menos nesse momento agora que eu tô testando, sabe? Foi um investimento que valeu a pena Só que ao mesmo tempo, por mais que eu esteja gostando muito dela Por mais que vários tópicos aqui, por exemplo, receberam nota máxima E por mais que eu indique e compraria de novo Eu achei um preço caro E eu continuo achando um preço caro Eu acho que ela podia beirar aí uns R$49,00 R$10,00 no barato já tava bom Já dá pra gente comprar um sorvete Eu pesquisei e quase não tem muitas bases com essa capacidade hidratante no mercado nacional Mas eu achei a base da Tracta, que tem 40g e ela custa R$27,80 Então, assim, é mais da metade da base nova daqui de Siberenice Então eu achei um preço caro Por mais que seja um lançamento E eu acho que ela podia ser por aí uns R$49,00 Que aí eu recompraria com mais facilidade Com menos dor na consciência É R$10,00, gente É R$10,00, mas eu tô um pouco... Porque eu tô pegando um pouco do signo de touro Tô um pouco pão dura nos últimos tempos Mas, enfim, vou dar nota 4 Porque eu achei que podia ser um pouquinho mais barata Comparada principalmente às outras marcas nacionais E é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Gostado dessa resenha Se você quiser que eu faça resenha de outro produto Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu compro, testo e compartilho aqui com vocês E me conta aí também se você já testou essa base Que eu quero saber todas as avaliações de vocês Porque às vezes tem algumas coisas que eu falei aqui Que você não concorda Ou algumas coisas que eu não falei aqui Que você acha que seria importante de contar Que aí ajuda todo mundo também A ter a melhor experiência na hora de comprar base, né? Então, deixa aqui embaixo nos comentários E a gente se vê no próximo vídeo Até lá!